Olá, meus amores! Deu tempo de sentir saudade, não deu? Porque o coração aqui chega, apertou! Olha, quem estava com preguiça aí na outra aula, aposto que essa preguiça até já foi embora, porque a minha nunca está aqui. Preguiça em mim? Nunca! Estou super animada, super feliz por estar aqui, né? Mais uma vez com o meu terceiro ano maravilhoso. Pois é, vamos começar mais uma aula. Mas antes, a própria esqueceu de falar isso lá na outra aula. Quem está assistindo na TV, chama aí para assistir Pró-Maria. E quem está assistindo lá no YouTube tem que fazer o quê? Olha, se inscreve. O pessoal da TV também tem que se inscrever no canal da Saduque. Dá aquele like bonito nos vídeos da Pró-Maria. Ativa o sininho nas notificações e compartilha aí os nossos vídeos, gente, porque conhecimento nunca é de menos, né? Então, ó, vamos compartilhar conhecimento aí o tempo inteiro para que, olha, todas essas coisas que vocês estão aprendendo aí cheguem ao maior número de pessoas possíveis. Chama aí, né? Olha, minha dinda, você já viu isso aqui? A senhora já viu isso aqui? Olha para a Maria falando aqui sobre Feira de Santanda. Olha para a Maria falando aqui sobre cálculo mental. Olha para a Maria aqui falando sobre poemas. Pois é, compartilha aí, né? Para que a gente atinja o maior número possível de pessoas, tá? E de alunos aí da rede municipal. Ou, inclusive, os coleguinhas aí de vocês que estejam aí, né? Em escolas particulares ou pessoas aí de outras cidades também. Sejam todos muito bem-vindos aí às nossas aulas, né? Podem aí no nosso acervo, na nossa playlist. Procurem, pesquisem e interajam com a gente. Deixem os comentários, tá, gente? E vamos lá, tá? Vamos para mais uma aula. A Maria vai colocar o slide aqui para vocês. Cadê os slides? Slides, não veio, veio agora. Descobertas incríveis, diário pessoal. Nossa aula de número 24, nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens. Pro Maria, mais uma vez aqui com vocês. Pois é, todo mundo pronto para mais uma viagem aqui? Bom, vamos falar hoje sobre diário pessoal, que é aí uma descoberta bem interessante para vocês. Bom, e o que vamos falar aí, terceiro ano, sobre diário pessoal? Tá todo mundo pronto aí? Vamos começar a nossa aula. Bom, você sabe o que é um diário? Olha o nome, diário. Vem de quê? De dia. É uma coisa que você faz uma vez no mês ou que você vai fazer aí diariamente? Que você vai utilizar aí diariamente? Já ouviram a palavra diário? Eu acredito que já, até porque os professores aí, né? de vocês já devem ter dito essa palavra aí na sala. Vou pegar o diário. Bom, e vocês? Já tiveram um diário? Sabem o que de fato é um diário? Será que só existe um tipo de diário? Bom, e aí? Eis a questão. Estou igual a essa menininha aí, ó. O que será um diário, né? Bom, o diário, gente, é um gênero textual pessoal, em que uma pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. Bom, como assim, Prô? É um gênero textual, certo? Ou seja, você irá o quê? Escrever naquele espaço. Você. Por que que você? Porque é o quê, ó? Diário pessoal, de pessoa, né? Não tem como uma outra pessoa escrever no meu diário, porque ela não vai ter a certeza absoluta dos meus sentimentos, dos meus pensamentos. Então, em um diário pessoal, eu vou falar sobre o quê, ó? Sobre, ó, relatar as minhas experiências, minhas experiências, minhas ideias, minhas opiniões, meus desejos, meus sentimentos, meus o quê, ó, os acontecimentos que eu estava, o quê, envolvidas. E os fatos do cotidiano que eu presenciei ou que eu soube de alguém, eu vou dizer assim, ah, não, porque fulaninho me contou. Então, é uma coisa muito sua, tá? Muito pessoal, tá? E aqui na imagem, inclusive, tem até um cadeadinho para dizer o seguinte, simbolizar, né? Que o diário, ele é o quê? Ó, uma coisa que é guardada, né? E há sete chaves para que outras pessoas não façam a leitura, porque na maioria das vezes, um diário, ele tem o quê? Segredos, tá? A prova é fazer aqui a leitura de um diário com vocês. Olha só, setembro, né? E tem aí, terça-feira. Em primeiro lugar, quero esclarecer uma coisa. Isto é um livro de memórias, não um diário. Bom, eu sei o que diz na capa, mas quando a mamãe saiu para comprar essa coisa, eu disse especificadamente que queria um caderno sem a palavra diário escrita nele. A outra coisa que eu quero esclarecer agora mesmo é que isso foi ideia da minha mãe. Não minha, mas se ela acha que eu vou escrever os meus sentimentos, bom, aqui ou coisa do tipo, relatar é louca. Então, só não espere que eu seja todo querido diário isso, querido diário aquilo. A única razão de eu ter aceitado isso é porque imagino que mais para frente, quando eu for rico e famoso, vou ter coisas melhores para fazer do que ficar respondendo a perguntas bestas o dia inteiro. Daí, esse livro vai vir a calhar. Bom, esse trecho aqui, na verdade, esse trecho do diário faz parte do quê? Diário de um banana. Quem não leu o livro já pode ter visto quem é o filme. E é exatamente esse formato que é um diário. Você contar sobre o seu dia. E se a gente perceber aqui, olha só, para eu voltar aqui para vocês, tem o quê? Várias informações. O mês, o dia da semana. E ele fala, é um livro de memórias. E um livro de memórias não seria um diário? Pois é, por que um livro de memórias? Por que? O que eu lhe vou colocar? Os meus pensamentos, as coisas que foram acontecendo comigo. E no finalzinho ele diz, olha, porque quando eu for rico e famoso, vou ter coisas melhores para fazer do que ficar respondendo a perguntas bestas o dia inteiro. Daí esse livro vai vir a calhar. Esse livro vai ser útil. O que ele quer dizer? Que se ele colocar sobre toda a sua infância, do que ele viveu durante a sua infância, naquele diário, quando ele for adulto, que ele não tiver tempo para outras coisas, que alguém perguntar alguma coisa, ele vai dizer, não, olha aqui, aqui tem as respostas. Ele não vai precisar o quê? Perder tempo com aquilo. E aqui tem Diário de Banana, Um Romance em Um Banana, Um Romance em Quadrinho, São Paulo, e aí tem um ano aqui de publicação, e a página, que é a página 1 e 2, que é exatamente o quê aí? O início do livro, ele contando o porquê, ele está introduzindo aí a história dele. Então vamos seguir aqui agora. Quem é que escreve essa história? É um menino ou uma menina? Quem é que escreve? Quem é que assistiu o filme? Sabe, né? Quem é que está escrevendo aí a história. Mas, para você só ler esse trecho, você iria conseguir identificar quem estava lendo o texto, mas olha só, lá no final desse diário, de um banana. Se fosse uma menina, seria de uma banana ou de um banana? Vale a gente começar a pensar sobre isso. Para quem é que ele está escrevendo esse texto? Ele está escrevendo para quem? Para mim? Para você? Eu acho que não é nem para mim, nem para você. Você acha que ele está escrevendo para quem? Me indica aí. Vocês acham? Até me arrumei aqui. Vocês acham que ele está escrevendo essa historinha aí para quem? Esse livro, não é? Há alguma indicação de data no diário? Ele tem uma data específica? Não. Lá no diário fala setembro e tem lá o quê? Terça-feira. Tem uma data? Não. Tem um dia da semana e tem um mês. A gente sabe que foi o quê? Uma terça-feira de setembro. Mas a gente tem um ano? A gente tem um ano de publicação, mas a gente não tem um ano lá. Não é isso? Então, a outra indicação de tempo, tem uma outra indicação de tempo? A gente percebe que o quê? Tem mais alguma coisa ali que fala sobre o tempo? Porque a gente sabe que não tem indicação de data. Mas o que é que fala do tempo? A terça-feira e o quê? O mês. A gente tem como especificar se tem o quê? Tem cinco anos essa história? Se tem dez, se tem vinte? Não. Então, as indicações de tempo que a gente tem é o quê? O dia da semana e o mês. Por quê? Há alguma indicação de data no diário? Não. Bom, ainda que com a expansão da internet, o diário manuscrito tem sido explorado. Muitas pessoas preferem produzir seus textos com papel e caneta. Qual a diferença disso, Prô? Com a internet, aparecem diários virtuais. que são chamados os blogs. A ideia original do blog é exatamente essa. Dele, né? Vi aí para ser esse diário virtual. Inclusive, a Prô teve um blog aí, há muito tempo atrás. E aí, a ideia inicial do blog não é de ser um site com informações, não. A ideia inicial do blog é exatamente essa, de que as pessoas fossem ali relatar o seu dia a dia. Então, ao invés de você pegar um caderno, né? Como o personagem lá do diário de humanando, ele faz, de ir lá e escrever todos os dias. Que bastaria você ligar o computador, porque a princípio não tinha essa ideia de internet no celular. Era você ligar o computador, ter o acesso à internet, e ali na internet, você escrever o seu diário. Mas, eis a grande questão. Tem uma pequena coisa aí que a Prô falou. O diário é uma coisa íntima. É uma coisa sua. É onde você coloca os seus segredos. A partir do momento que você começa a escrever isso na internet, vai ser só seu ou vai ser seu e do mundo inteiro? Então, a ideia desses blogs pessoais aí, virtuais, era ser semelhante a esse diário que a gente tinha aí palpável, ou a agenda, ou o diário mesmo lá com o nome diário. No entanto, existia uma grande diferença. Esse virtual possibilitava que outras pessoas lessem aí o seu conteúdo, fizessem a leitura do seu conteúdo. Mas aí a Pró tem uma perguntinha para vocês. Será que essas pessoas iriam compartilhar tudo ali? Ou elas iriam esconder algumas coisas, até porque outras pessoas iriam ler esse diário aí virtual dela. Então, os dois têm as mesmas características de você escrever diariamente. No entanto, em um você consegue estabelecer essa ideia de segredo, de guardar alguma coisa ali só para você, porque você é que irá fazer a leitura dele. No outro, que é esse virtual, no entanto, você pode escrever aí os seus pensamentos, seus sentimentos, seus desejos, a sua rotina. No entanto, ainda assim, você vai precisar aí ter cuidado, porque outras pessoas irão fazer a leitura. Bom, provavelmente aí vocês não conheçam essa mocinha. Essa mocinha é Anne Frank, tem aí o diário de Anne Frank, que a Pró já fez a leitura, que, na verdade, ela ganha aí de presente do pai dela. E quando ela recebe esse presente de aniversário, ela começa a escrever a sua rotina, o seu dia a dia. Só que ela não imagina que logo depois ela vai precisar ficar escondida. Por quê? Porque ela está vivendo aí um período bem conturbado lá na Alemanha nazista, e existe aí uma perseguição a pessoas que pensam contrárias ao regime adotado pelo país, pelo governo. Então, quem pensa diferente do governo precisaria fugir para não ir para campos de concentração, onde seriam torturados e, na grande maioria das vezes, mortos. E aí, Anne e sua família ficam enclausurados aí, eles ficam presos em uma casa, em um esconderijo, e ela vai aí escrevendo nesse diário. E essas anotações do diário dela são utilizadas depois para contar exatamente a história, porque ela é bem detalhada. Ela passa aí, mesmo tendo essa característica de diário, de você escrever todos os dias, ela passa aí alguns períodos sem escrever. No entanto, ela vai contando sobre os bombardeios, sobre as pessoas que somem, e dela precisar se esconder o tempo inteiro, e não poder acender uma luz, da dificuldade para ela conseguir tomar um banho. Então, ela vai contando sobre tudo isso dentro do seu diário. E ela dá o nome para o diário, ela conta da relação dela com a irmã, com as outras, a relação dela que ela mantém aí com os pais, com as pessoas que tem na casa. Até que chega um dia que ela para aí de escrever nesse diário. E aí, no livro, né, que existe aí o livro, né, com a história de... o diário de Anne Frank, e aí, no livro, no finalzinho do livro, conta o que aconteceu quando ela para aí de escrever no livro que ela, na verdade, ela e toda a sua família acabam sendo encontradas e eles vão aí para campos de concentração e acabam aí, alguns deles acabam morrendo. E aí sobra o pai dela que conta aí a história e que se apropriou desse diário, né, e fez aí a história da família ser conhecida no mundo inteiro. É uma história belíssima, né? É uma história enorme, mas que provavelmente, quando vocês estiverem um pouquinho maiores, lembrem-se desse livro, vale a pena a leitura. Inclusive, faz aí vocês refletirem também ao que aconteceu recentemente aí no Oriente Médio, certo? E as pessoas que estavam lá. Obviamente que são situações diferentes, mas essa fuga aí da sua casa, você não poder estar na sua casa, você fugiu o tempo inteiro. E aí a gente só sabe da história, de fato, porque a Anne Frank teve a ideia aí, né, de manter de fato esse diário. Ela escrevia lá o dia a dia, o tempo inteiro. Então, os diários também servem aí como fonte, né, para estudos, né, fonte histórica, né? E aí, se a gente não tivesse esse diário, talvez a gente não tivesse esse olhar, né, de uma pessoa aí na Alemanha nazista, certo? Então, essa é a importância. Essa aqui é a Anne, e aqui são os manuscritos, né, o diário dela, como ela, de fato, a escreveu. O que foi encontrado, né, ela escondeu o diário onde ia ser encontrado, e esse diário foi encontrado aí alguns anos depois. Bom, antes, né, da expansão da era da informática, a produção do diário, que além dos textos, podia incluir fotos, figuras, bilhetes, anotações e poesias. Bom, mas acontece, né, que aí a internet é uma coisa tão fantástica, essa era tecnológica, que essa ideia que a gente tem de escrever no diário, de colar uma foto, de colocar um desenho, com o tempo, tudo isso também foi sendo ajustado aí nos blogs. Acreditem, você poderia ir lá e colocar uma foto, né, você escolhia uma foto, ia lá e colocava, você poderia pegar uma foto da internet também e colocar lá, você poderia mudar a arte, né, desse blog para ficar parecido com você. Então, essa expansão aí, a produção de diários, né, ela diminui e diminui, mas ela ainda existe, porque tem gente aí, tipo a Pro, que ama essa ideia de escrever, que inclusive, lembra lá quando a gente fez aquele livro para vocês colocarem a poesia, vocês podem utilizar a mesma metodologia, o mesmo jeitinho, para construir o diário de vocês, né, e começarem a escrever um diário, pegar um caderno já usado. Bom, embora, né, não apresente uma estrutura fixa, por quê? Porque vai variar de uma pessoa para outra, os textos dos diários podem ser estruturados da seguinte maneira. Data e local, né, então aqui a gente tem, ó, a data, né, isso, e o local. Mas olha o que ele falou, não tem uma estrutura fixa, eu posso escrever em um diário e não colocar o local, porque subentende-se que eu estou em Feira de Santana, eu posso só colocar a data, para depois, lá na frente, se eu vir a fazer a leitura desse material, desse diário, eu saber qual foi a época. Isso, data e local, são indicadas no início do texto. O local e a data em que foi escrito como uma carta, né, olha só aqui, e aí a gente tem o quê? Belo Horizonte tem a data. Bom, vocativo. Bom, esse vocativo, né, geralmente é incluído no começo do texto, como querido diário, meu amigo, né, querido amigo diário, né, em alguns casos, as pessoas preferem inventar um nome fictício para ele. Lembra que eu falei que Anne Frank, ela usa um nome para chamar o diário, que ela disse que não vai chamar de querido diário, e ela dá um nome ao diário? Pois é. Então, você, se for escrever um diário aí, inclusive, pode nomear o seu diário. Para que se dá esse nome aí para um diário? Para dar a entender que é o quê? Um amigo íntimo, certo? Como aqui, querido diário. Bom, corpo de texto. Onde se desenvolvem os relatos diários, né, as ideias, as sensações do autor. Aí tem Belo Horizonte, tem a data, querido diário. Hoje foi um dia muito especial para mim, depois de muito tempo, reencontrei minha melhor amiga, a Vanessa. Fomos fazer o que mais amávamos da nossa infância, tomar sorvete na sorveteria, na esquina da nossa antiga escola. Conversamos muito e matamos a saudade. Rimos das histórias hilárias, do nosso tempo de colégio e contamos como as nossas vidas mudaram desde então. Espero muito reencontrá-la, reencontrá-la em breve e que seja um dia tão feliz como esse. Então, qual é o corpo do texto? Tudo isso aí, né, que a pessoa que estava escrevendo utilizou para relatar. Falou que foi um dia especial, que encontrou uma amiga, falou onde ela foi, não é isso? São coisas íntimas. Falou que riu e falou que o quê? Que ela tem o desejo, né, de reencontrá-la. E aí, a assinatura, né, a assinatura normalmente, os diários são assinados a cada dia. No final do texto, né, aparece o primeiro nome do autor. Antes disso, alguns apresentam a expressão de despedida, um boa noite, abraços, até amanhã, de sua amiga, chateadíssima, feliz demais da conta. E geralmente são algumas palavrinhas que dizem muito sobre o que o texto falou anteriormente. Então, aqui temos apenas, né, a assinatura. Joana, ela não fala, não dá um até amanhã, um até mais, um boa noite, nada. Ela apenas coloca o nome, Joana Lopes. Certo? Então, vamos lá. Bom, aí, né, a Pró traz uma outra informação aqui. Oi, Clarinha. Eu, é um encontro também de amigas. Perceba, né, que a gente saiu lá do diário desse encontro das amigas lá de infância e partimos aqui para um outro encontro. Oi, Clarinha. Eu ganhei, hoje, um presente maravilhoso da minha mãe. Você quer brincar comigo? Olá, Suzy. Eu adoraria. Estava mesmo me sentindo tristinha. E meu dia estava péssimo até você chegar. Então, vamos lá. Maravilhoso tem lá no texto. Tristinha. E, ó, péssimo. Olha só. O que é que essas palavras aí, né, que aparecem lá naquele texto tem em comum? Né? Quando eu falo maravilhoso, quando eu falo tristinha, quando eu falo péssimo, eu estou falando, mas quando eu paro e falo maravilhoso, tristinha, péssimo, o que é isso? Eu estou fazendo o quê? Ó, o que eu estou fazendo? separação de sílabas. Eu estou separando a minha palavra aí em sílabas. Então, quando eu falo maravilhoso, eu estou separando em sílabas. E aí eu tenho bola, estrela e cobra. A palavra bola está separada. Olha só. Bó-la. O que foi que a Pró fez aqui? Ó, bó-la. Separou. Então, a gente vai falando a palavra, né, um pouquinho mais devagar e pensando para ver o quê? Olha, onde cada uma dessas sílabas ela vai o quê? Acabar. Olha só a outra. Es- tre- lá. Estrela. Es- tre- lá. E a outra palavra é o quê? Cobra. Bom, olha quantas vezes você vai bater o palma em bola. Bó-la. Quantas vezes? Duas. Então, tem um. Quantas sílabas? Duas sílabas. E estrela? E- estre- lá. Quantas vezes a Pró bateu? Três vezes. E cobra, ó. Cobra. Duas vezes, tá? Então, vamos seguindo aqui. Bom, o elemento essencial da sílaba é a vogal. Pois é, você sabia disso? Lembra que a gente viu lá na outra aula, né? A Pró mostrou, relembrou aí com vocês, mostrou? Não, vocês já tinham visto. A Pró relembrou com vocês as vogais, não foi isso? E as consoantes. Quem são as vogais? A, E, I, O, U. Pois é, sem vogal, não tem sílaba. Pois é, tem sílaba só com vogal, mas não tem sílaba só com consoante. Guarda essa memória, guarda aí na memória. Sílaba tem que ter vogal. Tem sílaba só com vogal, mas não tem sílaba só com consoante. Certo? Então, vamos seguindo aqui. Olha aí. A palavra sílaba também o quê? Se separa. Si, lá, dá. Olha só, quantas sílabas eu tenho? Uma, duas, três. Por que a Pró bateu palma quantas vezes? Três. Bom, classificação pelo número de sílabas. Então, uma palavra, ela pode ser o quê? Monossílaba. Olha só, o que é uma palavra monossílaba? É uma palavra que tem o quê? Olha, uma sílaba só. Como quem? Pé, nós, céu e mês. Pois é, uma sílaba só. E aí, consegue imaginar uma outra palavra que tem apenas uma sílaba? Pensa aí comigo. Olha, deu quatro exemplos aqui. Pé, nós, céu e mês. Pé. Acabou. Nós. Acabou. Céu. Acabou. Mês. Acabou. Uma sílaba só. De sílaba. Quantas sílabas? ó. De sílaba. Duas sílabas. Pois é. Vamos ver? Dedo, chave e cama. Olha só. De do. Olha quantas vezes. De do. Ó. Duas. Chave agora. Chave. Quantas vezes é pra bater palma? Duas. E cama? Cama. Duas vezes. Fácil, né? Termina essa aula, vai estar todo mundo só batendo palma em casa, responsáveis de vocês. Se não estiverem assistindo a aula, porque eu aposto que tem um monte aí assistindo a aula. Eu vou ficar, meu Deus, o que esses meninos estão fazendo? Olha só. Trisílaba. Eu trouxe os exemplos aqui, né? Amigo, gaveta e presente. Mas vamos tentar outras. Ó. Amigo. Quantas vezes é pra bater palma? Três vezes. Gaveta. G-A-V-E-T-A. Três vezes. Presente. Pre-V-E-T-I. Três vezes. Ó. Agora ficou fácil. Vamos fazer com essas aí da imagem. Brinquedo. Br-I-Q-E-D-O. Por quê? Pronto. Só junto com as palmas. Eu faço br-I-N-I-Q-E-Q-E. Não vou. Eu faço só br-I-Q-E-D-O. É só observar a boca da Pró. Br-I-Q-E-D-O. Olha quantas pausas a Pró fez. Três. E aí se pra cada pausa eu for batendo palma, eu vou memorizando. Martelo. Mar-P-E-L-O. Viu? Ao-M-O-S-O. Tô igual aquele menino que faz, ó. Igualzinho. Fácil demais. Policílaba. Quatro ou mais. Exemplos aí. Elefante, malabarista e trapezista. Vamos fazer com esses primeiro. Elefante. É-lé-pã-te. Ó. Quantas vezes? É-lé-pã-te. Quatro vezes. Malabarista. Ma-la-ba-ris-ta. Quantas vezes? Ó. Ma-la-la-duas-ba-três-ris-quatro-tá-cinco. Cinco vezes. E trapezista, ó. Tra-pe-sis-ta. Quatro vezes. Ficou fácil. Aí a Pró trouxe aqui mais três palavras aí. Televisão. Coisa que tá todo mundo me vendo aí na televisão, ó. Quase global. Te-le-vi-dão. Quatro vezes. Quatro pausos. E borboleta. Quantas pausas eu dou? Bo-ro-bo-le-ta. Quatro também. Esperança. Es-pe-ra-ça. Fácil. De-mais. De-mais, de-mais, de-mais. Bom, a nossa aula está chegando ao fim. E fica aqui de orientação pra vocês o quê? Né? Olha aí ao redor de vocês. Dá uma olhadinha aí. O que que vocês estão visualizando? Pensa aí. Televisão a gente já fez. Certo? Sofá. Tem o sofá aí por perto? Faz aí o sofá, ó. Só. Fá. Quantas vezes? Só. Fá. Duas vezes. Então, é o quê? De sílaba. Pensa aí agora uma outra coisa que esteja próxima de vocês. Cadeira. Panela. Garfo. Colher. Faca. Caderno. O que mais? Caneta. Sandália. Pensa aí nessas palavras. Certo? Vamos ver a pronúncia? Veja a pronúncia de cada uma delas. E vai, ó. Vem dar pausa e batem na mão. E aí, no final, acertou tudo. Faz igual o menininho lá do meio e faz, ó. Certo? Vamos agora à nossa despedida. Para a Maria vai se despedir de vocês. E a nossa despedida tem o quê? Lava uma mão. Lava outra. E eu me acho a cantora, viu, gente? Lavem as mãos, tá? Ó. Usem álcool em gel. Usem máscara. Minha máscara hoje está bem fashion, ó. Uh! Usem máscara. Se protejam, tá? Fiquem aí, né? Practicando o distanciamento social. Lembrem-se que a vontade é de abraçar bem o coleguinha, né? O amiguinho que está com saudade. Mas sem abraços, né? Mantenham o distanciamento. Vamos tentar aí outras maneiras de brincar na hora do intervalo, certo? Para que tudo volte aí à normalidade de fato. Um grande beijo de Pró-Maria e até a nossa próxima aula. Pró-Maria e até a nossa próxima aula.